Não sei por que às vezes fico desanimada Por mais que eu faça estou desestimulada Preciso de alimento para a mente e pro meu coração Alguns amigos já tinham até me falado O núcleo de dança estava aqui do meu lado Resolvi tomar coragem e aprender a dançar Não foi nada fácil pra falar a verdade Cheguei a pensar, não tenho capacidade Pontualidade, disciplina e muita dedicação Eu dançava mal e ninguém me dava bola Me sentia mal, quero desistir Mas os professores da escola diziam vai conseguir E aí chegou o grande dia, hora da apresentação As cortinas se abriram, meu Deus, quanta emoção Eu senti tanto medo, achei que ia cair E a música então começou a tocar Não posso descrever o que estava sentindo Só posso falar que estou a dançar Só não posso dizer, minha vida mudou E todo o meu talento eu mandei aqui A minha própria dança fica mais bacana Com o núcleo de dança, Renata Pestana E aí chegou o grande dia, hora da apresentação As cortinas se abriram, meu Deus, quanta emoção Eu senti tanto medo, achei que ia cair E a música então começou a tocar Não posso descrever o que estava sentindo Só posso falar que estou a dançar Então não posso dizer, minha vida mudou E todo o meu talento eu mandei aqui A minha própria dança fica mais bacana Com o núcleo de dança, Renata Pestana Com o núcleo de dança, Renata Pestana Vamos lá Vamos lá Vamos lá E quando você vem Tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo Que assim seja, amém Boa tarde a todos Gostaríamos de agradecer primeiramente a presença de vocês O carinho do público E dizer que temos a nossa última sessão Infelizmente já é a última Hoje é às sete e meia Ingressos esgotados Graças a Deus Parabéns elenco maravilhoso Parabéns equipe de docentes Parabéns atores Parabéns tio Carlinhos da direção teatral Tia Mirna da adaptação do balé de repertório Muito obrigada Vinícius Alexandre Petrucci Pedro Petrucci Fernando Galeani Juliano do colégio externato que nos ajudou muito Minha família, meus pais Meu marido que não gosta de entrar E sim, eu espero que tenham sentido Nosso trabalho de coração Porque a gente trabalha o ano inteiro para isso Ano que vem tem mais Quem conseguir vir à noite que já tem ingresso ótimo Quem não conseguir, ano que vem Um bom retorno à casa de vocês Um grande beijo no coração E até lá Abriu E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai Quem foi, ô sol Vê se não esquece E me ilumina Preciso de você aqui